Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para analisar a Eneva, a Operação Verticalizada de Giração de Energia Termoelétrica. Isso significa a inclusão de extração de gás natural junto no processo, por isso verticalizada. Hoje também com a adição de geração fotovoltaica, painel solar, o projeto futuro, a gente vai entrar na abertura aqui, na verdade, do portfólio daqui a pouco. A gente tem uma forte evolução desde a última análise, a última análise que eu consegui olhar aqui foi no segundo trimestre de 2021, onde a gente tinha 2,8 gigawatts de capacidade de geração e hoje a gente tem 6,3 gigawatts. Então, um crescimento agressivo aí. Vale lembrar que esses dados são de março de 2023, onde tivemos ali a apresentação mais recente corporativa. A operação roda super bem, muito bem gerida. Na tela a gente tem a estrutura acionária, que mostra justamente o modelo de corporation, sem um controlador específico. O resultado deles consistentemente positivo há bastante tempo. Proposta feita para a fusão com a Vibra, a VBBR3, com parâmetros recusados pela mesma. A nova companhia seria ali 50% a 50% a participação dos acionistas das duas. Então, 50% seria dos acionistas da Ineva, 50% dos acionistas da Vibra. A Vibra recusou veementemente isso daí, mas ainda aberta para discussão. O que me levou justamente a revisitar o ativo. Mais tarde a gente vai ter justamente a análise da Vibra também. Só para deixar a gente alinhado, sabendo do que se trata as operações, à medida que as coisas vão acontecendo, para ter algum nível de base analítica para avaliar o andamento de possível fusão entre as duas operações. A Vibra, para quem não sabe, é a antiga BR distribuidora, que saiu da Petrobras. Quando, na última análise, a gente teve um comparativo da evolução do preço e operação, a evolução do preço e a evolução operacional, que me pareciam bem alinhados. A gente tem o preço agora um pouco abaixo do período em questão, uns 10% ali abaixo do período em questão, do período da última análise, que me parece descontado, tendo como base a evolução do operacional financeiro desde o período até agora. Desconsiderando o setor na qual ela está posicionada, de termo elétrico, que é justamente a parte que me incomoda. Olhando um pouco do período em questão, com foco no primeiro semestre, para ter uma comparabilidade com a primeira análise, uma vez que a operação entrega resultados um pouco mais voláteis trimestre a trimestre, quanto maior o período de avaliação, mais interessante fica. Dá para ver consistência do resultado durante o ano. Para ter comparabilidade, a gente vê justamente uma evolução módica entre 2021 para 2022, 2022 versus 2021. Aí na tela a gente vê os valores absolutos, então módicamente crescendo em valores absolutos, ainda assim positiva, principalmente os números sublinhados mais relevantes na tela para o pause. A gente passa na sequência para a evolução entre primeiro semestre de 2022 para primeiro semestre de 2023, onde a gente vê uma evolução bem mais agressiva, com a manutenção da margem EBITDA que vinha de uma crescente no comparativo anterior. Mostrando que com base puramente na operação financeira, a gente tem um desconto no preço. Passando ao período atual, a gente vê a abertura do portfólio na tela, como dito antes, lembrando, de março de 2023, a última apresentação corporativa que a empresa disponibilizou. Para o pause na tela, lá embaixo a gente vê a futura, o projeto da Solar, está sublinhadinho, se não me engano, o Solar ali com marca a texto. Destaques do trimestre na sequência. Para o pause na tela, apenas para informação. Eu não vou ficar aprofundando em cada picuinha aqui, porque eu não acho que é o ponto relevante. O ponto relevante é a operação estruturalmente como um todo. Do diligence tem a operação financeira um pouco volátil, mais do que o natural, justamente dado que a demanda aqui pela ativação das plantas dela aqui de termoelétrica depende ali, dependente da dinâmica do setor, certo? Quando começa a ter falta de energia renovável ali, especialmente hidroelétrica aqui no Brasil, hidroelétrica aqui no Brasil, eu começo a ter uma demanda mais forte por termoelétrica, certo? Como na análise passada a gente pega um horizonte maior aqui, dado que a gente está falando do terceiro trimestre, a gente consegue pegar nove meses versus nove meses, certo? Então nove meses de 2023 versus nove meses de 2022, com menor influência de efeitos pontuais. A gente vê a receita operacional líquida com um crescimento de 93,2%, nove meses versus nove meses, ano contra ano. O EBITDA ajustado com um crescimento de 104,8%, nove meses, ano contra ano. A margem vai a 44,3% versus 41,8% do mesmo período do ano passado, quando falando em nove meses. Vale a abertura da ponte do EBITDA no trimestre para quem quiser entrar na minúcia pontual de cada fator, porque são vários fatores afetando aqui, tem uma questão contábil, tem uma cacetada de coisa aqui. É bem peculiar ali quando eu pego, por isso o resultado quanto maior, mais tranquilo é, porque se você for pegar trimestre a trimestre, quarter on quarter, evolução de trimestre a trimestre, fica contraproducente a avaliação de picuinha a picuinha, acaba no final, as coisas acabam acontecendo, e o período maior acabam se anulando. O lucro líquido com queda de 10,8% versus o mesmo período do ano passado, quando eu falo nove meses, está o período de nove meses, 26% abaixo do mesmo período de 2021. Então, quando eu comparo lá na época da última análise, a última análise foi no segundo trimestre, mas se eu pego o terceiro trimestre de 2021, e pego aqueles nove meses, a gente tem aqui uma queda de 26% no lucro do período. Claramente ali pelo peso do aperto monetário maior, e o avanço da alavancagem da operação durante o período, que eu não vejo como desabonando a evolução da operação no que tange ali ebítida, inclusive a qualidade do fluxo de caixa operacional, que tem um crescimento de 96,7% no período, uma forte evolução. Aqui também vale a abertura da ponte do fluxo de caixa para o pause na tela. Vale lembrar aqui do crescimento que a gente comparou ali, feito com nove meses, aqui a abertura tanto da ponte do ebítida quanto da ponte do fluxo de caixa, tratando do trimestre especificamente. A alavancagem vem em 4,2 vezes dívida líquida e sobrebite, um pouco alta, virtualmente estável versus período anterior. E aí o período anterior, só para deixar claro, estamos falando do segundo trimestre de 2023. No segundo trimestre de 2021, onde a gente teve a última análise, a gente tinha uma alavancagem em 3,4 vezes. Também não era pequeno, mas o cenário era bem menos pesado ali no que tange juros e por aí vai. Justamente só para a informação de vocês. A operação com forte investimento, Capex, Capital Expenditure. Na tela a gente tem a abertura com mais detalhes. Três projetos ainda em construção, que a gente vai ver justamente na sequência, só dando um tempo aí para a galera, quem quiser pausar. A gente passa a abertura dos mesmos, iniciando com Parnaíba SSLNG. Se não me engano, um projeto de liquefação de gás natural. Na tela, para o pause. Na sequência, a gente tem o projeto Azulon, também com informações aí de evolução da obra, a parte física e por aí vai, na tela para o pause. E por último, aqui a gente tem o Parnaíba 6, a termoelétrica, também na tela para o pause. Isso tudo disponível na apresentação da empresa, então para quem quiser de fato entrar a fundo e ver ponto a ponto, tem lá aberto. Finalizando, a operação Roda Bem, forte crescimento e evolução operacional desde a última análise, vem não acompanhada pelo resultado líquido, dada a alavancagem e política monetária restritiva aqui no Brasil. Ainda assim, não acho que justifica a evolução do preço no período abaixo ali do que a gente tinha no mesmo período de 2021. No mesmo período, próximo mesmo período de 2021, no segundo trimestre. Parte que me incomoda aqui é a operação na contramão da evolução da matriz energia energética. Então, assim, enquanto eles estão aqui focados ali em aproveitar um setor, um cenário, eu entendo que tem ali um pedaço do mercado para isso, a termoelétrica, justamente para cobrir ainda intermitência de capacidade de geração aqui no Brasil. Mas eu acho que assim, quando a gente olha um direcionamento médio e longo prazo, não vejo o meu capital alocado nesse tipo de operação. Então, estar na contramão da matriz energia energética, da evolução da matriz energia energética, é a parte que me incomoda mais. E a gente tem mais investimentos sendo feitos nessa direção. A IBA 6, por exemplo, é mais um investimento em uma termoelétrica. Mesmo com um movimento recente na direção de fotovoltaica, através da criação ali da futura, ainda vejo como muito pouco representativo e não me parece ser propriamente um movimento nessa direção. Parece mais um leve red, uma leve tentativa de redução ali da intermitência da capacidade operacional aqui que opera de acordo com a matriz do setor, do que propriamente é algo de intenção de virar sustentável. Não vejo como o melhor direcionamento para o meu capital é esse tipo de alocação, apesar do desconto no preço que eu vejo como claro. Não tem interesse no ativo, mas a gente vai acompanhar a evolução na negociação dela com a Vibra. E à medida que a gente for tendo mais novidades, notícias, a gente pode vir a reavaliar o ativo justamente por esse interesse, por acompanhar esse processo de possível fusão. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba e veja com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a vencer na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí na análise da Vibra mais tarde. Valeu, galera. Beijão!